Hey! What's up players? Gamit aqui da Social Game 7 e nesse vídeo você vai assistir uma aula exclusiva do Metro Gamit. Então deixa o teu like, assiste até o final do vídeo que eu vou deixar para você aqui na descrição um link com todas as informações do Metro Gamit, quando abre a próxima turma e como você pode se inscrever. Aproveita porque são pouquíssimas vagas. Game on! Então vamos lá, as principais vantagens do jogo indireto. Vantagem número 1, te permitir iniciar a interação e conversar com a mulher antes de dar qualquer outro passo. E isso vai ser um ingrediente muito importante na nossa dinâmica do Metro Gamit onde a gente inverte o frame e faz a mina começar a demonstrar o interesse, faz a mina começar a ser a sedutora, ir lá na frente no relacionamento, estar investindo mais, estar correndo atrás de uma forma positiva. Esse aqui é a semente para que essa ideia seja concebida e que esse sistema realmente faz sentido. Quando você inicia uma interação gerando valor, demonstrando a sua personalidade, demonstrando as suas características, demonstrando o teu valor, por assim dizer, antes de dizer oi, eu gosto de você e eu ficaria com você e eu beijaria você agora e eu transaria com você essa noite e eu levaria você para casa e todas as coisas que uma mulher subentende quando um cara chega elogiando e tentando pegar ela, etc. Essa é a semente básica para a gente criar esse frame, essa mentalidade que a gente quer criar no Metro Gamit onde é ela que faz isso por você. Quando você inicia a interação de uma forma divertida, de uma forma curiosa, de uma forma de alto valor, sem precisar dizer para ela oi, eu só vim falar contigo porque eu estou afim de você, isso já te coloca muito à frente. E por isso eu sempre fui um grande defensor do método indireto. Toda vez que eu posso iniciar uma interação de forma indireta, não importa onde seja, não só na noite, numa balada, barzinho, festa, mas durante o dia, num grupo, numa faculdade, num ambiente passivo, no seu trabalho, na sua escola, etc. Onde você puder iniciar uma interação, gerar valor para essa pessoa, conhecer ela, fazer com que ela te conheça e não criar essa coisa meio artificial do, pô, já estou afim de você. Isso já vai te colocar muito, muito à frente. Para mim essa é a principal grande vantagem do sistema indireto. Outra vantagem muito importante do sistema indireto é que ele te permite a não ser só mais um cara na vida dela. Vamos dizer que você realmente é um cara bonitão, que você é aquele cara que chega na mina metendo a mão nela e tal, isso de vez em quando funciona. Vamos dizer que isso funciona para você, beleza? Que tipo de mulher você atrai quando você age assim? Que tipo de mulher aceita essa sua sexualidade instantânea e devolve e é recíproca a essa sexualidade instantaneamente? Muito provavelmente uma mulher de baixo valor. Se não for uma mulher de baixo valor reprodutivo, se for uma mulher gata, provavelmente uma mulher que não está num melhor momento, provavelmente não é uma mulher que está seletiva, que está abundante, que está enfim, tá? É muito simples de entender essa 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 dicotomia socialmente falando. Imagina que você é um cara de opção. Imagina que você é um cara que tem várias mulheres na tua vida. Várias mulheres, tá? Você sai com mulheres incríveis, mulheres que são não só lindas, mas que são inteligentes, que são, enfim, que são pessoas boas, de bom caráter, etc. Aquela mulher que você olha e fala, caralho, que mira, sensacional. Imagina que você tem várias dessa na tua vida. E aí você sai pra balada com seus brothers, pra curtir, pra tomar uma breja. Aí de repente chega uma mina lá, uma mina sete e tenta te pegar. Mas você é o cara que está cheio de mulher em casa, à sua disposição, te esperando. Tem várias aqui no teu telefone, a qualquer momento você pode chamar uma pra sair e tal. Como é que você teria a tua reação? Como é que você reagiria a essa mina sete chegando? Sabendo que você tem várias dez na tua vida. Você seria recíproco? Você é tipo, nossa, pode crer. Chegou uma sete agora, para tudo, vou agarrar ela aqui e tal. Percebe? Isso só acontece porque a gente tá invertendo esse frame. A gente sabe que, na realidade, é a mulher que passa por isso, é a mina gata que passa por isso. Ela tem vários caras de alto valor atrás dela. Ela pega o celular e tem várias opções a qualquer momento. Ela tem sexo quando ela quiser. Ela tem um ombro amigo quando ela quiser. Ela tem um cara pra pagar coisas pra ela, pra presentear ela, etc., quando ela quiser. Ela é a pessoa abundante desse cenário. Por isso que cabe a ela rejeitar ou não, aceitar ou não, ficar ou não ficar. Agora, se você tivesse nesse papel, se você tivesse no meu papel, de um cara há muitos anos já abundante, saindo com várias mulheres, etc., muito provavelmente faria sentido isso pra você. Então, eu tô começando a plantar uma nova mentalidade na tua cabeça com esse sistema indireto. A mentalidade onde você entende que iniciar uma interação e conhecer alguém é uma coisa que qualquer pessoa abundante e normal faz. Sem segundas, terceiras intenções. É natural. É natural quando você tá num alto nível. Imagina que você é um cara famoso, por exemplo. Imagina que você é um cara, um cantor, um atleta, um cara de altíssimo destaque, um cara famoso, um cara que entra num lugar e todo mundo fica atrás querendo falar, etc. Como é que você reage ao approach das pessoas? É uma reação do tipo, pô, lá vem mais uma pessoa falar comigo. Pô, lá vem mais uma pessoa tirar foto comigo. Pô, lá vem mais uma mina daí em cima de mim. É esse tipo de mentalidade que eu quero começar a plantar na tua cabeça. Claro que você precisa de uma vida, e a próxima aula vai falar isso. A aula da atração passiva e ativa vai falar muito sobre isso. Claro que você precisa de uma vida congruente. Você precisa de uma vida de alto valor pra, de fato, ser assim. E não só agir e se comportar de uma forma falsa assim. Mas agora eu já tô plantando em você essa mentalidade. Tipo, cara, faz sentido conversar com as mulheres gatas de uma forma indireta? Porque eu sou um cara abundante. Eu sou um cara que tem opções. Eu não preciso chegar. Oi, fica comigo, pelo amor de Deus. Ei, vem cá. Deixa eu te agarrar. Deixa eu te puxar. Deixa eu te beijar. Deixa eu tirar, tirar, tirar. Sugar o valor de você. Chega. Isso é um comportamento de um homem de baixo valor. Um homem de alto valor não se comporta assim. Veja, deixa eu te preocupar. Obrigado.